O meu convidado é o Tobias Medeiros, proprietário de Baby Windows & Doors, um especialista no mercado já há muitos anos. Bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Muito obrigada, Nelly e César Pedro. É um prazer. Estar aqui convosco. Um prazer é todo nosso. Tobias, como a gente gosta de chamar. Há quantos anos é que estás nesta profissão? Comecei em 1975, 44 anos. 44 anos, isso já é muito tempo. Então já viste muitas mudanças em janelas. Em janelas, portas, storm windows, janelas de madeira e agora quase tudo em vanil. E também algumas em alumínio, mas mais tudo em vanil. O vanil tem um mercado. É, esse é o produto que estão a construir mais janelas e portas, não é? Portas ainda, muitas portas hoje em dia em fiberglass, que imita a madeira e pode-se dar cor nas portas, exatamente como a porta de madeira. Imita a madeira, praticamente quase 100%, não é? Em fiberglass, só que tem mais duração porque em fiberglass a madeira pode aparecer e a fiberglass não, não é? É, a madeira também fica com... Madeira seca, madeira incha, apodrecem ao fim de anos e também troca com o tempo também, a madeira às vezes incha muito e faz com que as portas não abram facilmente. Sim, só por isso é que estes materiais agora que usam, o vinyl, não é? O vanil é mais para as janelas. Para as janelas, sim. O vanil é praticamente, eu posso dizer, 99% daquilo que a gente vende hoje em dia em vanil, as janelas. São muito eficientes, agora também há várias cores em vanil. Ah, só, não são pintadas, a cor já vem? A cor já vem, como a gente chama em inglês, leminated. Leminated. É outra pelezinha de vindo, ali imprensado no branco. E isto é que dá a cor e também esse processo, é um dos processos que dura mais tempo porque não há, ao fim de anos e tudo, não, doesn't fade, doesn't esclarece. Mas como as cores, por exemplo, pretas e essas cores mais escuras, também são de... Por causa do sol, o tempo e tudo. O sol queima e fica mais velha, não entendo, mas este processo do North Star, a gente chama laminated, que é o tapelzinho de vanil aplicado por cima do branco. Sim. É mais caro, praticamente... E vem em muitas cores? Vem agora em oito cores. Oito cores, isso não é, não, isso é bom. E as pessoas estão a fazer mais isso às suas casas? Hoje em dia o mercado está tudo preto, tudo que é preto. É verdade. Preto e cores em escuras é o que se vende mais no mercado hoje em dia. Por exemplo, temos o Express, o que também é uma cor muito parecida ao preto. É o que está em estilo, não é? Está muito na moda, é? Está com uma menina e sai em moda, o Express, o preto. Temos o North Star, por exemplo, que é a companhia que a gente representa, tem o Expresso, que é quase como preto, tem o preto agora, com a cor que saía agora há pouco tempo. Sim. E também tem o Anthracite Gray, que é um cinzento muito escuro, que também é muito bonita a cor. E depois tem os castanhos, o commercial brown, tem o berço, enfim. Porque, eu ia dizer antigamente, mas não é, porque hoje em dia ainda há muitas pessoas que escolhem só mesmo o branco. Antigamente o branco era a cor que se vendia mais. E o branco, para dizer a verdade, há uma cor que também dura mais tempo que as outras cores. Tem garantia por vida, que há 20 anos a vida da janela. E o branco tem até mais, quer dizer, não muda de cor. Não muda de cor. O branco, se for bom vinyl, dura a vida sem problema nenhum. Sim, sim. E as pessoas, se quisessem pintar, podem pintar por cima do vinyl? Hoje há tinta que já se pode pintar. Em facto, há muitas companhias que pintam o vinyl, não têm lamination, não têm uma aplicação sobre o branco da pelezinha do vinyl. Eles pintam. Há tinta especial, que também é garantida por 10 anos, conforme a companhia que há das garantias. Tu sabes, é que não... Pois é, quer, sim. Ou seja, não queres ficar em negócio muitos anos, às vezes até pode dar 40 anos. Pô, esquece, ninguém vai estar lá. Uma coisa que eu queria perguntar, porque as janelas hoje em dia não é só para tapar buracos, para a gente poder ver para fora. É realmente uma maneira também de insular a casa para o acacimento e também para o ar-condicionado, não é? Para as duas estações. Para as duas estações. Para o inverno, para o inverno, of course, que é a melhor opção de ter vidros sequer para menos duplos. E hoje em dia já se está a usar triple glass. Três vidros. Três vidros. Três vidros separados um do outro com os espaços normais, quer dizer que a unidade chega a uma incha de um quarto, dividido com dois spacers. Também com o gás e o low-e, que é o coating, quer dizer, é um spray que leva dentro do vidro metal, que é uma foil, que é uma prata, que atrai os raios do sol de inverno, que é a aquece de inverno. E quando chegam a certa temperatura de verão, também corta o calor. E depois leva o gás dentro, que é o argon gas, que também ajuda a isolar a unit por dentro dos dois vidros. Diz-me uma coisa, isso é uma coisa que se pode ver fisicamente? Praticamente, pode-se ver se for assim, se aquele coating for mais escuro, porque há coatings diferentes. Há o low-e366, que dá até outra espécie de verde. O coating é mais grosso, o sticker coating, e consegue-se ver a diferença do vidro claro. Mas também o clear low-e, que praticamente é claro, e não se vê, mas isola também igual. O coating, quanto mais grosso é, o low-e366, é melhor para o verão. Corta mais o calor, não é tão eficiente para o inverno. Para o inverno, precisa-se o low-e, que deixa também entrar o sol e os raios do sol. Dá mais, é melhor para a energia de inverno. Isto há muita ciência envolvida. Há muita coisa que a gente deve saber. Por exemplo, em países quentes, como a Florida e países assim mais do sul, o low-e366 e esses coatings mais, the heavy coatings, é melhor para o sol, porque corta mais o sol. Sim. É melhor para as cortinas e essas coisas assim. E tomar para a mebilha, se lá tens mebilha lá perto das janelas. Para não descolorar. Mas para o nosso clima, o clear low-e é melhor, mais eficiente, porque a gente teve quase oito meses de inverno. Pois é, temos mais inverno do que verão. As pessoas, eu estou a perguntar porque às vezes, há muitas pessoas que vão comprar janelas e não sabem exatamente o que é que estão a comprar. E depois também há muitas companhias que não estão realmente a dizer exatamente o que é que a pessoa está a comprar. E podem estar a comprar coelho por lebo ou lebo por coelho, não é? Porque muita gente, especialmente a nossa comunidade, pessoas mais idosas, que não têm experiência ou não leem também o que é que está no mercado. Pois é, isto é um alerta para essas pessoas. É muito importante que tenham uma companhia que seja honesta e para lhe oferecer os produtos melhores para a estação e para o clima do nosso país. Pois é. Isto não é só ir à loja e tirar a loja. E vão mais barato com, you know, 30%, 20% e vão com uma janela muito mais inferior. Pois é. E assim estraga o nosso negócio. Mas também eles não estão a oferecer o produto próprio para o nosso clima. Olha, Tobi, mas também houve, ano passado, houve assistência do governo quando os liberais lá estavam. Sim. Agora já não existe isso, não é? O Dago Ford parou isso quando entrou no poder. Era 500 dólares por cada... 500 dólares por cada janela. Por cada janela. O máximo 5 mil. Uau. E várias pessoas. A gente estava para casa enrolados nesse programa. E fizemos várias casas. Foi um ano de muito sucesso. Tivemos muito sucesso na sessão passado. Porque muita gente... Aproveitou. Aproveitou e tomou posse do grant do governo. Neste momento não existe... Não existe. Agora nada assim. Pode haver alguma coisa pouca através do... Da cidade, talvez. Mas não tem nada que simbolize aquele grandíssimo grant que eles deram. Pois. Porque aquilo era 5 mil dólares por 10 janelas. Mas era eficaz, era para as propriedades ficarem com melhores condições de energia e poupar na energia. Só que a janela tinha que ser 3 vidros. Yes. Com esse double low-e, que é o scoring. Sim, tinha. E também... Tinha específicos regulamentos, não é? Específicos regulamentos e tinha que se mudar os ars todos, o frame, o ar da janela em toda a volta. Tinha que ser tudo mudado. Portanto, também era uma janela mais cara, mas o dinheiro o governo dava, compensava muito bem e ainda poupava muito. Yes. Só para aqueles que não fizeram... Agora... Too late. Pois, porque parece que este governo não gosta muito do meio ambiente e das poupanças do público. Isso é verdade. Pode haver para o futuro que eles façam alguma coisa. Pode ser. Olha, eu quero-te agradecer pela tua presença aqui e para esclarecer às pessoas que há realmente diferença em quando se sai para fazer uma compra que não é nada barato, não é? Pois não. Podes gastar para uma casa 20, 25, conforme o tamanho da casa. A 30 e 40 às vezes, conforme, mas é importante comprar o produto adaptado para a casa e para as estações aqui do nosso país. Muito bem. Boa mensagem. Dani, muito obrigada. De nada, estou bem. De nada por ter-me aqui no seu programa e o César também. Muito obrigada. Vamos voltar em pouco tempo com mais programa diante da nossa. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Esperamos para a sua visita aqui no Alves Mites. Obrigada. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. Royal LePage Supreme continua a servir a comunidade. Após 24 anos na Galeria Mall, nós procuramos e encontramos novo espaço no Stockyards Village, o antigo matadouro. Na esquina da Kiel e St. Clair, ficamos logo acima da St. Clair. Contacte a Royal LePage Supreme sobre o seu património imobiliário. O vosso apoio e confiança é grande parte do nosso sucesso. A Royal LePage Supreme é uma agência portuguesa a servir a comunidade de língua portuguesa em todo o sul do Ontário. Royal LePage Supreme Realty, a sua preferência na compra e venda. Como sempre, compra e venda de propriedades é conosco. E haja saúde. Ganaderia Sol e Toiros apresenta touradas à corda no Madeira Parque. Sábado 6 de julho, abertura da época das touradas de Sol e Toiros. Com bezerrada às 3 horas e tourada com 5 touros às 4 horas. Não perca a primeira tourada de Sol e Toiros no Madeira Parque. Celebre a Festa do Imigrante no sábado 6 de julho com a famosa espetada e tourada à corda. Sábado 6 de julho com Sol e Toiros no Madeira Parque. Novo Horizonte e António Botelho, doutor de Medicina Nutropática. Agora em London com a sua nova clínica no 696 da Hamilton Street. Novo Horizonte está aberto para receber a comunidade de London e do sul do oeste do Ontário. Novo Horizonte e António Botelho são proativos com a sua saúde. Visite Novo Horizonte em London. Quer fazer férias em grupo? Em Agosto, de 23 a 31, visite a Grécia. Excursão inclui cruzeiro de 4 noites por ilhas gregas e 3 noites em Athens. Em setembro, visite a Itália de Venice a Roma. Excursão de setembro 7 a 14. Excursão ao sul da Itália, de setembro 14 a 23. Combina as duas e visite a Itália de norte ao sul. E a ilha de Sicily, de setembro 7 a 23. Grupos todos acompanhados e organizados por Nelly e Pedro. marca hoje mesmo as suas férias de verão à Grécia e à Itália.